O que não se vê o coração não sente Tem nada a ver Mas que conversa é essa? Quem falou essa barbaridade? Não sabe o que perder Alguém que se sanceou te amando E se logo, logo eu já tô voltando Queria acreditar que acabou Mas não deu Quase que te esqueci Queria pensar mais em mim Mas quando eu te vejo aqui Me bate o coração, bate o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui Me bate o coração Eu tô com o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui Me bate o coração, bate o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui Me bate o coração Eu tô com o coração na mão O que não se vê o coração não sente Tem nada a ver Mas que conversa é essa quem falou essa barbaridade Não sabe o que ver ter Alguém se sanseou te amando E se logo, logo eu já tô voltando Queria acreditar que acabou Mas não deu Eu acho que te esqueci Iria pensar mais em mim Mas quando eu te vejo aqui E bote o coração, bote o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui E bote o coração Eu tô com o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui E bote o coração, bote o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui E bate coração, eu tô com o coração na mão Mas quando eu te vejo aqui E bate coração, bate coração na mão Mas quando eu te vejo aqui E bate coração, eu tô com o coração na mão